O último gol produzido, imagens mostram o fim do veterano e chegada do Polo Trek. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. E não foi um Gol Ash Edition último a nascer em Tauba até São Paulo. Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, chegou o dia em que o Volkswagen Gol deixaria de ser produzido. O fim do veterano já era algo anunciado, mas ontem, o último deixou a linha de produção. E não foi um Last Edition, mas sim um carro de versão normal, na cor cinza Platinum, que não sabemos se a marca irá guardá-lo ou vender como um Gol normal. Esse vídeo foi postado no LinkedIn. A planta de Tauba até São Paulo foi atualizada para receber o Polo Trek, hatch que substituirá o Gol nas lojas, e uma simplificação do Polo. Isso com certeza deu um ânimo a quem trabalha na fábrica, já que por um tempo se passou uma incerteza sobre o que aconteceria com a planta, que não recebia nada novo desde o Gol. Menos sorte teve o Voyage, pois o sedã sai do mercado sem nenhuma versão comemorativa. O novo Polo Trek já foi apresentado e está em pré-venda. Tem um design diferente, sem os faróis full LEDs dos demais Polo, rodas de 4 furos no lugar do i5, feitas em aço, de 15 polegadas com calotas, motor 1.0 MPI aspirado, e como opcional, um rádio com Bluetooth. Tem a plataforma MQB A0, 4 airbags, e controles de tração e estabilidade, item que o Gol já estava devendo em sua fase final de vida, praticamente para vendas diretas. O nome Gol é até cotado a voltar com o SUV menor que o Nivus, um futuro concorrente do Fiat Pulse. Esse carro ainda está em desenvolvimento, ainda não apareceu como protótipo camuflado, indicando que ficará para pelo menos 2024. Para o próximo ano, a marca apresentará, além do Polo Trek por completo, a reestilização do Virtus, e os esportivos da linha GTS. Uma mudança visual no T-Cross também é esperada. O último Volkswagen Gol Last Edition é vendido por R$ 154 mil em leilão. Unidade de número 42 foi oferecida pela própria marca, junto a um card em NFT e outras vantagens. As 650 unidades do Gol Last Edition, produzidas pela Volkswagen com destino ao Brasil, já estão praticamente esgotadas, mas um exemplar em especial ainda pode ser adquirido por interessados no futuro clássico. A unidade simbólica de número 42 de mil, algarismo que faz referência aos anos de produção do carro no nosso mercado, está sendo anunciada pela própria marca em leilão. O lance mínimo começou em R$ 95.990, alcançando os R$ 154 mil. Interessados tiveram apenas algumas horas para arrematar o modelo, que será entregue ao comprador com uma série de benefícios exclusivos. Segundo a Volkswagen, o pacote inclui card único com o sketch do Gol Last Edition e pôster físico do seu NFT, assinado por J.C. Pavone, chefe de design da Volkswagen na América do Sul. Além disso, o novo dono terá a oportunidade de conhecer a garagem VW2 na fábrica Anchieta em São Paulo, com direito a tour pela linha de produção. O Gol Last Edition foi lançado especialmente para marcar a despedida do modelo do mercado após mais de 40 anos de atuação. Apenas mil unidades serão produzidas, sendo 650 unidades destinadas ao Brasil e 350 enviados para mercados latino-americanos, onde o compacto também fez sucesso, como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, países onde este Gol usará motor 1.6, enquanto para o Brasil, somente 1.0. Em comum, todas têm pintura vermelha o Sunset, combinada a partes em preto brilhante, com destaque para o teto pintado na cor escura. No interior, destaque para bancos combinando tecido cinza e preto, além de costuras vermelhas que alcançam a alavanca do câmbio, e o volante com revestimento de couro. A numeração da edição especial é posicionada no painel, logo acima do porta-luvas. Entre os itens de série, a central multimídia com position touch, computador de bordo, espelhos com ajuste elétrico, ar-condicionado e mais. Sob o capô, o motor 1.0 MPI de 3 cilindros, aquele que já equipava a linha normal do Gol, entrega 84 cavalos de potência, e 10,4 kg de torque máximo, sempre associado ao câmbio manual de 5 velocidades. Por que o Gol Lash Edition dos hermanos é melhor que o do Brasil? Das mil unidades do Volkswagen Gol Lash Edition, 350 serão exportadas, e terão o velho e bom motor 1.6 E A111 no cofre. A longa carreira do Volkswagen Gol chegou ao fim com a versão especial Lash Edition. Essa edição terá mil unidades produzidas, das quais 650 serão vendidas no Brasil, e 350 serão exportadas para outros países latino-americanos. Mas você sabia que esses modelos de exportação não são iguais aos que ficarão por aqui? A decoração e pacote de equipamentos são os mesmos, mas analisando a ficha técnica do modelo colombiano, encontramos uma surpresa, o motor 1.6, 8 válvulas, E A111. O Gol com motor 1.0 é uma exclusividade do Brasil, os modelos de exportação eram enviados com esse veterano motor, em alguns casos, com um E A211, 1.6 16 válvulas, aliado ao câmbio automático. Como o Gol Lash Edition dos nossos vizinhos não são flex, o motor 1.6 gera 100 cavalos. A versão flex que tivemos até 2021 rendia 101 cavalos com gasolina, e 104 cavalos de potência com etanol. Muitos não gostaram de ver o Lash Edition com um anêmico motor 1.0, um carro com história tão rica de versões esportivas como o Gol, poderia se despedir com uma pimenta extra. Mas devido à vigência da norma de emissões Procon VL7, seria necessário fazer homologação dessa nova motorização. Você deve estar pensando. A Saveiro usa 1.6 16 válvulas atendendo a nova norma de emissão, e sim, ela usa. Mas um dos grandes focos do Procon VL7, é reduzir as emissões evaporativas, isso exige mudanças no tanque de combustível, retirar o tanquinho de partida a frio nos carros que ainda usavam, e outras mudanças que vão além do propulsor. E por causa dessa particularidade, o Gol passou seu último ano de Brasil apenas com um motor 1.0 de 3 cilindros. E se despediu de seu país de origem, com menos potência do que a despedida feita lá fora. Saiu o preço do Gol Lash Edition, R$ 95.990, também conhecido como R$ 96.000. Depois de 42 anos e mais de 8,5 milhões de unidades produzidas, a Volkswagen anuncia a edição final do Gol, o carro mais fabricado, mais vendido e mais exportado da história do mercado brasileiro. O Gol Lash Edition começa a ser vendido nas próximas semanas por preço a ser anunciado em série numerada e limitada a mil unidades. Todo o Gol Lash Edition virá na cor vermelho Sunset, lançada no Brasil pelo Nivus. Os elementos visuais esportivos incluem faixa lateral com o nome da série, cujo logotipo remete aos anos 1990. Rodas de alumínio de 15 polegadas na cor preta, molduras nos paralamas, faixa na tampa traseira em preto brilhante, e um brasão nas colunas posteriores, com alusão a seus 42 anos, cujo contorno lembra os elementos da roda orbital, usadas pelo Gol GTI de primeira geração, e muito apreciadas por fãs da marca. No interior há detalhes em vermelho, como costuras do volante e dos bancos, aplique sobre o cinzeiro, e uma plaqueta no painel que indica o número da unidade dentro da série. O nome da edição vem em baixo relevo nos encostos dianteiros, e um pequeno detalhe lateral nos bancos, nas cores da bandeira da Alemanha, muito semelhante ao Fiat Flag. A Volks não anunciou alterações técnicas no Gol Lash Edition. Assim, a série mantém o motor 1.0 de 3 cilindros, de até 84 cavalos de potência, e 10,4 kg de torque máximo, e o câmbio manual de 5 marchas, única configuração em que o Gol vinha sendo oferecido. Alguém aí arrisca o preço? Deixe nos comentários seu palpite. O Gol é o modelo mais produzido, mais vendido e mais exportado da história do mercado nacional. Realmente, nenhum outro veículo produzido no país tem marcas tão impressionantes quanto o Gol. Para honrar a despedida deste clássico da indústria automotiva brasileira em linha por 42 anos, a Volkswagen anuncia a chegada do Gol Lash Edition. Numerada e limitada a mil unidades, a versão foi desenvolvida especialmente pelo time de design da Volkswagen do Brasil, encabeçada pelo chefe de design da Volkswagen na América do Sul, José Carlos Pavone. Como convidado especial, o jornalista Claudio Carsugi, que realizou o primeiro teste jornalístico com o Gol em maio de 1980, foi o último jornalista a testar o hatch em sua versão Lash Edition, e de quebra, foi o primeiro jornalista a dirigir o novo Polo Trek. A passagem de bastão foi narrada pelo próprio jornalista, em vídeo especial de despedida do modelo mais reconhecido do mercado nacional. Ainda em novembro, a Volkswagen irá divulgar mais informações sobre o Gol Lash Edition e os últimos passos da longa jornada deste ícone. Um dos carros mais importantes do mercado brasileiro na história dará adeus, o Gol. Para não passar em branco, o hatch será chamado oficialmente de Volkswagen Gol Lash Edition.